Galera, mais um corte aqui no Resenha com o TF. Claro, você pode ajudar aqui o nosso canal deixando o seu like e se inscrevendo. E para acompanhar aqui outras entrevistas e mais cortes no nosso canal. Ajudem aí. Você trabalhou com talvez um dos dirigentes mais introspectivos que existe no futebol. Vou falar algumas características, vamos ver se você acerta. Hoje ele é campeoníssimo, depois que ele sai do clube que você trabalhou com ele diretamente. E ainda é muito criticado, até mesmo pela torcida. Do clube que ele trabalha, por ele não saber usar bem a mídia. Aquilo que a gente estava conversando. É um dirigente que não gosta de aparecer nos bons momentos. Até o Felipe Gabriel falou sobre ele aqui no canal. E quando está a fase feia, é ele que aparece, que é o Anderson Barros. O que você ia falar sobre o trabalho do Anderson Barros? E se você considera, como a Leila colocou, a presidente do Palmeiras, dele ser o melhor diretor de futebol do Brasil. Você considera isso? Bem, primeiro, falar que eu sou muito grato ao Anderson, porque ele apostou em mim. Já o conhecia. E ele acreditou no meu trabalho, ele me deu uma oportunidade. Então, eu sou muito grato a ele por isso. Falar da competência técnica do Anderson é chover no meu olhado, porque ele realmente é uma referência nesse sentido. Falar da questão comportamental dele, também, para mim, é bem tranquilo, porque eu me identifico muito, porque acho que ele está corretíssimo em agir do jeito que age. E me identifico com isso. Acho que ele, do jeito dele, as críticas, eu acredito que, por ser um cara muito inteligente, ele deva entender e escolher levar a vida que ele leva e receber as críticas que recebe por isso. Cara, mas esse cara é um gigante, cara. Esse cara é um gigante pela vida, pelas dificuldades que ele teve na vida e ser a referência que ele é. Esse cara teve dificuldades que eu não sei se nem eu, nem você, a gente estaria aqui. E esse cara está de pé, sendo referência, ajudando a formar novas pessoas, sendo liderança. Conheço a referência que ele é dentro da casa dele, com a família dele. Então, esse cara é um cara que eu me espelho na vida. Não é só no futebol, não. Então, se as pessoas conhecessem quem é esse cara na essência, dificilmente pensariam da forma que pensam quem o critica. Pela competência técnica, pela dedicação, pela seriedade e pelo homem que ele é. Agora, se ele é o melhor, eu preciso falar aqui também que a pessoa mais importante da minha vida profissional se chama Paulo Angione. Foi a pessoa que mais me ensinou coisas relacionadas ao futebol e à vida e que eu devo gratidão. Então, o Paulo Angione é uma pessoa muito especial na minha vida. muita gente me pergunta assim, por que foi o melhor treinador? Quem foi a pessoa que mais te influenciou como treinador? Com certeza, a pessoa que mais me influenciou não foi um treinador, foi o Paulo Angione, que quando eu era muito jovem, teve a paciência de me ensinar coisas que dificilmente eu aprenderia numa condição normal e ele teve essa paciência comigo lá atrás.